Música Cairala Xanana Guzmão, Fiar José Ramuz Horta, Semanã e Rá-Município Cova-Lima Música Presidente Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, Garante, Candidato-Presidente, Número Sorteio Sanur Sinhat, José Ramuz Horta, Semanã e Rá-Município Cova-Lima, tambah população que tem instituição Rai-Laran, liliu proseso desenvolvimento nebelalão no economia Rai-Laran comessa hak-dashak. Achei! Julio Manantiana, long time! Yes! Yes! In! Non esta bah! Ede estava bom somalo! Baca! Emeiutumay ne1 Ne tabai e bem inclusioni Helhe, siti, Theyk ten keertine hiru, Hirak ikus neeeee, Poor diriyu lallau! Lousgemay iii! Ee 2003, 2006 e 2007, meDI fry embarrassed iability atle, E a Fátima Nesson, candidato a presidente da República do seu partido XNRT, José Ramos Horta, até tem, quando ele sai presidente da República, tem que ter no Lolós, minha competência lhe lheu a cruz da Constituição RDTL. O partido XNRT, o item da sociedade, o igreja, o religião e sercelo, religião evangélica, igreja evangélica, protestante, o muçulmano XNRT. Raidanete continua exemplo para o mundo. Ida, reconciliação. Sinu malu, la bele anoimbabeic Bacotu. Anoimba Cotu para honra heróicia. La os lanoyimba Cotu para que filafale odio. Política mão bota sanana aturovaíta e noventa-nõa vighadas maquidané. Ita, halo, reconciliação. Ne maquizem bubota é mundo. A CIDADE NO BRASIL